Não preciso mais do seu talvez, quero ouvir toda a verdade nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar, eu vou falar tentando não chorar, então escute agora Agora, eu me entrego em suas mãos e peço a Deus de oração que me devolva o seu amor Agora, com a força da paixão que faz gritar o coração que chora, o meu corpo te procura e meu desejo quer você agora Agora, eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida e tão devolva